E aí galera, Dragoazinha aqui na área para ensinar para vocês algo fantástico. Porque no caso vocês vão aprender comigo agora como desbugar o fórum da AXXO5 para vocês poderem postar suas speech screen e arquivos do ACP para que vocês finalmente possam participar dos campeonatos. Vamos lá, é bem simples, entra no site AXXO5, bota aqui no Google AXXO5, tá vendo? Eu tô logado, tô não. Pronto, quando vocês estiverem aqui no site, vocês cliquem aqui ó, pá, vai mudar de bandeirinha, eu vou geralmente logo na sua conta se você tiver com a senha salva, não funciona a partir daqui, vocês tem que deslogar, veja só, ó, vendo aqui ó, ZMR, ele não me direciona, ah, foi mal galera, isso aqui eu tava salvo já aqui, ah, vamos lá então, pronto, de novo, vocês estão aqui ó, muda pra Brasil, ó, vamos lá, eu vou tentar entrar novamente aqui ó, ih, cara, ele tá salvo aí, caralho, peraí, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, ó, tá vendo? Molda, e eles não, ele vai ficar bugado, não tenta não entrar aqui não, porque o meu tá salvo, porque eu tentei fazer o vídeo agora, meu microfone tá com defeito, ele deu pau, desloga, não entra no fórum que vai tá pra iniciar a sessão do mesmo jeito, então na hora que você tiver logado, tiver assim no Brasil, você desloga, desloga, e só loga quando tiver no Brasil aqui ó, tá vendo? Tá no Brasil, agora é assim, você vai, bota seu nick, o seu brego-dego aí, ah, tá vendo? E agora loga, o meu tá ligado, vai direcionar já certinho, ó, tá vendo? Ele faz isso aqui ó, 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 bem-vindo de novo, o seu, você vai dizer, e aí, você loga no site pronto pra participar dos torneios e eventos, tá vendo? Ó, tamo lá, dia 3, galera, participe aí do evento 1 contra 1, o Van reformulou as regras, não é mais campera, agora, logo de cara, você vai ter um modo de jogo de lei da selva pra decidir quem são jogadores que vão participar da final. Os dois primeiros colocados vão lá disputar um deathmash com 1 contra 1 em 60 kills 10 minutos no mapa de Maglev, viu galera? Espero vocês lá no dia... no dia 3, às 19 horas, nosso horário é mesmo da Argentina, viu galera? Fica decorado isso, valeu? Valeu!